Bom, galera, parece que temos mais um mistério para desvendar hoje. Agora há pouco eu estava navegando em fóruns da internet relacionados ao nosso querido ouriço azul favorito, que no caso é o Sonic, até que eu me deparei com um bizarro arquivo misterioso chamado 1994. O que logo de cara já chamou muito a minha atenção, porque pra quem não sabe, eu nasci no ano de 1994 também. Só que ao explorar o conteúdo dentro desse arquivo zipado misterioso, eu me deparo com um jogo do Sonic chamado Deprived Hedgehog 1994, traduzido também para Ouriço Carente 1994. E sim, realmente significa Ouriço Carente. Eu pesquisei pra saber. Viu só? Não era meme não, cara. Pelo que algumas pessoas aí falaram, esse se trata de um dos jogos do Sonic mais misteriosos já encontrados aí na internet. E eu sei que você deve estar se perguntando o porquê, certo? Pois bem, vamos descobrir. Muito que bem, galera. Como vocês podem ver aqui, temos três arquivos dentro dessa pasta, tá? O primeiro deles se tratando aqui do Deprived Hedgehog 1994.exe, que se trata do game, com esse Sonic nem um pouco convidativo, diga-se de passagem, né? Acho que ele deve estar meio estressado aí. Chegou segunda-feira, o bicho ficou maluco, tá ligado? O segundo arquivo é esse arquivo zipado aqui chamado DHStory, que eu creio que seja Deprived Hedgehog Story, a história por trás do game, né? Só que tem um detalhe, se você abrir esse zip aqui, você vai ver que tem dois arquivos, né? DHStory, que é um PDF, e um outro arquivo escrito eleestamentindo.txt. Só que se você tenta abrir qualquer um desses arquivos, ele pede uma senha. E a gente não tem essa senha, né? Eu preciso dessa senha pra acessar esses arquivos, né? Porém, contudo, entretanto, temos esse terceiro arquivo aqui falado, leia aqui, importante, né? Onde ele dá, basicamente, os básicos do game, né? Os controles e tudo mais. E aqui em cima é a parte que importa, que no caso é o que tá escrito o seguinte. Se você quiser acessar a história e o documento de texto, termine o jogo, e digite as três últimas palavras que você vê no final em sangue. Porque essa é a senha de ambos os arquivos, tá? Então, tenhamos isso em mente e vamos começar com esse game. Vamos ver por que ele tá sendo tão falado aí por todas as pessoas na internet. Meu Deus do céu! Nossa, toda vez isso! Toda vez o autoestourado, velho. Caceta! Quatro, mano. Ok, vamos começar. Eu já tô aqui dentro do game. O que é isso no fundo? Tá, parece uma espécie de criança chorando no fundo, né? Já começamos sendo jogados numa mola, tá? Sem tela de título, sem absolutamente nada nessa terra misteriosa, jogando com o Sonic. Felizmente o Sonic tem o InstaShield. Deixa eu ver. Ele tem o Super Peel Out também, bonitinho. Temos o Spin Dash também, imaginei. Ok, perfeito. E a quantidade de vidas do Sonic ali tá indicando 1994, tá? Então, já temos aí uma parada suspeita com esse ano em particular. O que será que aconteceu? Fora o meu nascimento. O que já torna esse o melhor ano de toda a existência da galáxia humana e alienígena, né? Ok, vamos começar então. É, simulador de correr pra frente de início, né? As flores estão meio apodrecidas. Eu creio que eu esteja numa espécie de Green Hill Zone pós-apocalíptica. Eu tô muito tentando entender o que que tá rolando nesses áudios de fundo. Parece umas crianças chorando brincando, cara. Eu não sei. Provavelmente é o caso. Eu vou de Super Peel Out pra ser mais rápido, né? Opa, ok. Tem uma mola aqui. Outra mola, tá? Putz, será que eu vou ter que fazer desafios de plataforma, velho? Ainda bem que eu sei jogar Sonic, né, senhoras e senhores? Se não, eu ia mamar, ia mamar forte, velho. Ia mamar grosso, mano. Pera aí. Calma aí, calma aí, Soniczinho. Vamos na calma. Vamos na tranquilidade. Adoro essa animaçãozinha dele na mola, velho. Correndo às cegas. Pera aí. Eu imaginei que eu tivesse que fazer... O quê? Isso tava aqui? Ah, não. Isso não tava aqui. Tá, e se eu viajarar pra cá? Ok, adianta também. Perfeito. Uma esmeralda. Meus amigos precisam morrer. Vixe. Rapaz grosso. Você pode me ajudar? Que tal não? Eu tenho alguma escolha? Ai! Meu Deus! Com um sorriso desse, como negar? Como negar, né? O cabelinho arrepiado, jogado pra... O quê? Oi? Não é possível. Não é possível. Não... Não, pera aí. Isso é true? Gente, eu não tenho impressora. Mano, esse jogo... Ele queria imprimir um bagulho, velho. Só que eu não tenho impressora, mamô! Cara... Agora que eu parei pra... Mano, essa é a primeira vez que eu vejo um jogo fazendo isso. Querendo imprimir uma parada. Um jogo quebrando a quarta parede, depois dele imprimir. O que será que ele imprimir, velho? Olha só, galera. Gabs do Futuro aqui passando rapidamente pra fazer esse adendo pra vocês, tá bom? Eu parei pra ver aqui o vídeo do Luigi Kid e, de fato, o jogo imprime uma parada pra você, cara. Isso aconteceu com ele porque a namorada chegou pra avisá-lo que a impressora havia imprimido uma parada. E, bom, olha só o conteúdo do bagulho que foi impresso, velho. Mano, isso é bizarro. Nessas horas eu agradeço muito por a gente não ter impressora ainda, velho. Honestamente, eu acho que eu ia me cagar todo se tivesse acontecido comigo, assim como aconteceu com o Luigi Kid também, velho. Ok, vamos prosseguir, tá? Aparentemente, ele... Que? Mãe de quem? Mãe de quem que você pegou? Relaxa, eu não vou falar... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, peraí, peraí. Abriu uma parada aqui no outro monitor. Abriu um negócio aqui no outro monitor, que eu tô mostrando pra vocês aqui. Eu tenho três, você tem um. Colecione as outras três para mim. Vou até colocar aqui, ó. Ok, tá bom, já que você insiste, eu acho. Tá, então no caso, ele tem três e a gente tem... Imagina que ele tá falando das esmeraldas, né? A gente pegou uma, tem que pegar mais três. Então, agora a gente tá jogando com o Knuckles, ele dá a planada. Cara, que jogo desconfortável, velho. Ô, só o fato do jogo querer imprimir uma morte em negrito. Ih, abaixou o ano! Abaixou pra 93, só que agora voltou pra 94. Ok, vidas infinitas, senhoras e senhores. Não tem desculpa pra você não jogar. E tem, tipo, o mouse, ele tá bloqueado aqui. Vocês não tão vendo, mas o mousezinho, ele tá com símbolo de... Doutor, por favor, ela é tudo que eu tenho. Por favor, salve a minha mãe. Que? Tá. Desconfortável. Parece ser um filho suplicando pro Doutor salvar a própria mãe. Do que eu não faço a menor ideia. Mas a gente vai descobrir. Tá, esse jogo, ele tá quebrando muito a quarta parede pro meu gosto, filho. Eu não tô gostando. Eu não estou gostando, senhoras e senhores. Estou desconfortável. Pera aí. É, mais alguma coisa. Ela está respirando, porém os órgãos dela ainda estão falhando. Nós veremos se podemos fazer alguma coisa para diminuir. Isso. Diminuir a velocidade disso. Nossa, o bogo tá aumentando muito, cara. Pra vocês eu vou ajustar o volume. Mas pra mim tá muito alto, cara. Vamos escalar. Caraca, que situação merda, velho. O que será que tá acontecendo? Não sei. Eu tô intrigado e tô um pouco receoso também pro que vai rolar. Tá, vamos na calma aqui. Ok, uma esmeralda. Tem coisa pra cá? Não sei. Não custa ver, né? Tem buraco. Ai! Ai, que susto! Eu me caguei! Eu me caguei! Eu me caguei! Ai, eu me caguei! Eu me caguei! Eu me caguei! Eu me caguei! Peguei. Mão? Olho, mão? Ok, mão. Minha mão tá aqui. Mano, eu dei um peido. É que vocês não viram. Mas eu tô... Será que eu me caguei mesmo, velho? Acho que não. Eu espero que não. Tá, o jogo fechou. Não sei se era pra conseguir. Quê? Quê? Quê isso? Meu Deus! Cacete! Nossa, apareceu alguma coisa escrita. Cacete. Abriu outro... Gente, esse jogo tá maluco. 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 Mano, ele abriu uma... Ele abriu uma página aqui. De uma clínica chamada Myoclinic. Sobre câncer de pulmão. Ih, mano. O Heisenberg vai entrar na joga... Mano. Tá, eu acho que eu comecei a entender. Eu acho que esse câncer de pulmão tem a ver com a mãe... Caralho, que pesado, mano. Que pes... Mano, que bizarro, velho. Esse jogo tá quebrando a quarta parede mais do que eu quebrando meus... Meus mouse, teclado, PC, HD. Você se encontrou com um destino terrível, não foi? Isso é engraçadão, né, cara? Referência ao Majora... Eu te disse isso quanto a... Ele apareceu outra coisa... Mas ele tá abrindo outro link aqui. Ele abriu outro link, galera. Ele abriu outro link. Dessa vez o site britânica.com. Hospital. Ele tá mostrando a definição de hospital, a história dos hospitais e tudo mais. Caraca, que que... Gente, que que é isso? Que que é isso? Que que tá acontecendo, cara? Mano, eu tô muito intrigado com esse game. Tô nem zoando, velho. Tá, o que que apareceu? Eu... Eu esfaquei minha mãe muitas vezes. Eu amei. Ok, a gente tá entrando num território... Um pouco mais desconfortável do que de costume. Cacete, que susto. Nossa senhora! Do nada a gente tá na chemical plant. Ah, agora eu tô identificando a música. É a chemical plant distorcida. Temos ring aqui, ok. Meu Deus! Caraca, velho. É o meu pior pesadelo. Eu já odiava esses inimigos normalmente no jogo do Sonic. Agora, então... Bixi Maria. Nossa, mano. É a versão peido... Da chemical plant aqui que tá tocando. Pera aí. Vou... Eu vou ser o explorador da vez aqui. Calma, Deus. Eu esfaquei ela com uma faca. Apareceu de novo aqui. Abriu outra coisa. Mano. Abriu um outro site aqui. Merriam Webster aqui. Escrito quantos... Quantos sobraram? Quantos faltaram? A palavra não está no dicionário. How many remain? Quantos restaram? Cacete do céu. E o jogo, ele tá peidando. O jogo, ele tá peidando no fundo aqui, galerinha. O jogo está simplesmente derretendo, fio. Tá. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Um pouco desconfortável pra não ser muito desconfortável, galerinha. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, fio. Vamos que vamos. Vamos pra batalha, velho. Eu quero entender... Meu Deus. Eu quero entender o mistério por trás desse game. Porque eu tô muito intrigado, velho. Pera, pera. Nossa Senhora. O teu girandinho, velho. Parece um parafuso entrando na parede, cara. Lindo demais. Pera aí. Ok. Vamos voar. Ah, tinha coisa ali atrás, será? Não, não parece ter nada. Cara, com certeza tem muita coisa pra você achar aqui no meio do game, tá ligado? Com certeza, velho. Calma aí, Tails. Calma aí, Tails. Segure. Parece que tem uma... Eu não me sinto culpado. Abriu outra coisa, velho. Ele vai... Abriu as esmeraldas do caos, velho. Abriu uma foto das esmeraldas do caos, rapaz. Nossa, velho. A gente tá muito ferrado aqui, velho. Deixa eu reabrir o game. Mano... Toda... Velho, o jogo ele tá se comunicando por meio da quarta parede. Total, velho. Se não fosse esses pop-ups, esses sites, mano... Eu não ia entender absolutamente nada do que tá rolando, velho. Bem intrigado com o que pode acontecer aqui no final desse game. Mas tá, a gente já entendeu a pegada, né? A gente precisa... Pegar a esmeralda! Ok. Se bem que eu não peguei a esmeralda da última vez. Eu só matei o rapaz. Ih, caraca, chama, hein? Será que tem coisa aqui em cima? Não sei. Não custa ver, né? O que é um peido pra quem já tá cagado, filho? Nossa, ele voa infinitamente? Aí eu caio e tem um espinho lá no meu rabo. Tá, vamos pegar. É isso. Ladrão. Ladrão. Ladrãozinho. Seu ladrão. Meu Deus. Ixi. É, a gente tá aprisionado. Igual um ladrão. Igual um ladrão de esmeralda, creio eu. Certo? Agora a chama que o plant ficou todo vermelho, filho. É, não tem pra onde sair. Será que eu consigo sair voando? Não. Literalmente tudo ocupado, velho. Nossa, eu vou muito mamar aqui, velho. Eu vou muito mamar aqui, velho. O que eu tenho que fazer, mano? Deixa eu só ver se não tá abrindo nada aqui no PC, porque, né, esse jogo ele tá amando a quinta, décima, quarta... Cacete! E o Teus ficou com... Ficou com uma certa calvície no meio aqui, velho. Ficou com uma certa calvície. Inclusive... Quem você acha que é? Ele falou que sobrou um. Ai, tadinha da Amy, velho. Tadinha da Amy. Ó, eu... Aproveitando que eu falei a respeito de... De calvície... Eu preciso fazer um desabafo com vocês. Agora, papo sério, papo sério. Ó, pausa o terror por um segundo, tá? Vamos falar sobre coisa séria agora. Há mais ou menos quatro meses atrás, lá pra março de 2023, e eu tive conhecimento pela primeira vez a respeito da minha calvície. Pois é, eu nunca falei abertamente a respeito disso aqui, mas acho que chegou o momento pra isso. Pois é, não somente isso, como eu também tive conhecimento desse fato no meio de uma live que eu tava fazendo lá no meu outro canal, que é o Gabs Bandicoot. Inclusive, deixa eu ligar o ventilador aqui. Deixa eu... Ai, deixa eu ligar o ventilador aqui, porque tá... Tá embaçado. Gabs calva atrás? Onde? Não tô calvo. Não tô... Peraí. Quando isso aconteceu, apesar de eu não ter demonstrado na hora, eu me lembro de ter ficado extremamente chateado, e isso afetou muito a minha autoestima. Inclusive, eu não sei se vocês sabem desse fato, mas com toda essa loucura que aconteceu, pesquisando bastante, eu acabei descobrindo que 30% dos homens têm calvície antes dos 30 anos, que no caso é o meu caso, né? Pois é, parece que não, mas é muito mais comum do que você imagina. Foi exatamente por conta disso que eu decidi priorizar a minha autoestima, e eu decidi começar um tratamento capilar com a Manual. Que, pra vocês que não sabem, se trata de uma empresa que oferece tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica. Sem contar que todo o procedimento que eu fiz foi absurdamente simples, eu não precisei nem sair de casa, ou ficar esperando em sala de espera, nem nada do tipo. O que me deixou mais surpreso foi que o início do tratamento é extremamente simples, cara. Eu literalmente não precisei sair de casa, nem ficar esperando em sala de espera de hospital, nem nada do tipo. Eu só sentei aqui na frente do computador e fiz tudo bonitinho. Tudo que você precisa fazer é responder um questionário online, explicando melhor qual é a sua situação, além de mandar algumas fotos para que um dos médicos analisem a sua situação e possam te prescrever aí as melhores medicações para que você possa resolver esse problema. Até porque cada pessoa tem um tratamento específico, né? Não vai ser a mesma coisa para todos os homens do mundo. Inclusive, é extremamente importante frisar aqui que o atendimento médico por parte deles é ilimitado. Ou seja, sempre que você precisar de uma atualização ou alguma coisa do tipo, eles estarão lá para te dar uma ajuda. E em relação às medicações, bom, você pode ver por si só, porque eu recebi um pacote da Manual aqui. Inclusive, é importante frisar também que o frete é grátis, tá? Você não paga nada pelo frete, cara. O bagulho vai chegar bonitinho nessa caixa extremamente discreta. E eu vou aproveitar esse momento para abrir ela aqui, para mostrar para vocês o que temos aqui dentro. Ó, abri de primeira, cara. Eu estou bom no bagulho, velho. Olha só que coisa maravilhosa, rapaz. Você abre aqui e tem a surpresa, tá ligado? Ninguém sabe do que se trata. Só você no momento que você abre a embalagem. Aí ele vem aqui, ó, o manualzinho bonitinho, o manual da Manual, né? Engraçado falar isso, ó. Vou deixar aqui de lado. E aí você tirando o papel, você vai ter todos os medicamentos que você precisa. Eu recebi uma porrada de coisa. Rapaz, olha só, velho. Tem aqui a biotina do meu tratamento. Tem aqui também um shampoo. Esses dois eu já conhecia, porque eu estou no meu quarto mês de tratamento, né? E esses três aqui também que eu recebi eu não conhecia. Aparentemente são cremes e tudo mais. Cara, muito bacana, velho. Eu vou aproveitar bastante do conteúdo... Au! Bate no meu nariz. Eu posso garantir para vocês que a minha autoestima melhorou horrores desses últimos quatro meses para cá. E eu me sinto melhor para fazer até coisas do dia a dia. Sei lá, tipo, passear com a minha namorada, gravar os vídeos aqui do canal. Vocês devem estar percebendo também que eu tenho gravado menos vídeos com touca e essas coisas todas. E se você aí, homem, também tem notado sinais de calvície, sejam casos mais simples ou mais avançados, fica tranquilo, porque eu tenho um presentaço para você agora. Utilizando o link que está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, ou até mesmo colocando manualmente o meu cupom GABIS40, sim, você tem direito a 40% de desconto no seu primeiro pedido do seu tratamento. Pois é, é um descontaço, meu nobre. Então não perde tempo e clica nesse link aqui embaixo que eu tenho certeza que você vai finalmente recuperar a sua autoestima. Aproveita essa oportunidade para cuidar de você também, velho, porque se você não cuidar, quem que vai fazer isso? Muito bem, agora que eu fiz o meu desabafo e dei os devidos recados, vamos prosseguir aqui novamente com o game, tá? Agora que o Tails precisa lá tomar os remédios da manual para resolver o problema dele, vamos deixar ele lá quietinho e vamos com a Amy, fio. Quais são os comandos dela? Tá, o X ele dá martelada e você pode dar uma martelada no ar, fio. Coisa bonita, hein, Amy? Coisa bonita demais, velho. Muito fofa você. Nossa, é uma macetada. Parabéns. Vamos para 93, velho. Eu voltei no tempo, fio. Eu virei o The Flash, mano. Inclusive, eu estou até hoje para assistir o filme do Flash, mano. Vocês acreditam? Eu não assisti até agora, velho. Vamos tomar bastante cuidado aqui com o moço. O moço da Spring Yard, filha da mãe, mano. Aqui é perigoso, fio. Pô, Amy, você poderia, sei lá, né, fazer alguma coisa... Fazer alguma coisa diferenciada, né? Fazer alguma coisa diferenciada que não seja só essas marteladas bombas que você dá, tá ligado? Aí, ó. Mano, eu estou mamando mais que o Batman, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vamos tentar de novo. Vamos tentar. Agora vai! Agora eu boto uma fé que vai, fio. Vamos, 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 vamos! Espera um pouquinho. Tem que tomar bastante cuidado aqui, velho. Esses filhas da mãe estão me tirando. Ó, um rato! Ó, o Jerry, mano. Pera. Tá. Muitas plataformas. Peraí, tem coisa ali? Tem coisa ali? Não sei, eu tinha a impressão que eu vi uma plataforma lá, mas eu acho que eu estava errado. Possuído. Ele foi para o hospital e matou a sua... Eu acho que é mãe que está falando, provavelmente, né? Porque são três letras, né? Três letras seria a mão de mãe, né? Tá, abriu uma outra coisa. Por que eu não estou surpreso? É, guess seria, tipo, adivinho. Adivinho. Tá, ele abriu aqui um site nesse dicionário falando, adivinho, tipo, pra você adivinhar o que será que ele matou, quem será que ele matou a mãe, né? Eu imagino que é a mãe porque... Bom, faz tudo... Mas por que o moleque estava, tipo... Será que ele queria livrar a mãe do sofrimento? Ele pegou e matou a mãe, esfaqueou ela e por isso que ele não se sente culpado? Porque na cabeça dele ele livrou a mãe do sofrimento do câncer de pulmão? Será que eu desvendei, senhoras e senhores? Meu Deus do céu, saí voando. Pera. Vou meter ele a martelada. Aê. Vou ir mais rápido. Nossa senhora. Pera aí. Ah! Pera. Tomar cuidado com esses otários. Vou tentar pular por cima deles. Aê, beleza. Vamos lá cá. Mãe. Tá, agora não abriu nada no navegador. Mãe o quê, filho? Eu não sou a sua mãe. A chama. A chama. Todas as vezes que eles tentam pegar essa esmeralda... Eu tiro a vida deles. Nossa, agora a Amy. Agora a Amy vai de link na bio. A próxima é a Amy. Tá, vai. Dá. Mostra como é que ficou a coisinha bonita. Aita! Do nada abriu 3D, cara. Mano, o que que aconteceu, velho? A TV deu pau, filho. Tem que assoprar esse VHS. Nosso jogo acabou. Não acabou não. Tem chão ainda, filho. Porém, todo jogo tem um final. Você está pronto? Acho que sim, né? Ele está pronto pra te dizer uma coisa. Usando o poder das 7 esmeraldas do caos. Mas eu só peguei 3, 4. Não faz sentido. Ele tem as 7? Parabéns. Eu acho. É porque ele já pegou outras, né? Filha da mãe, ladrão de esmeralda. Rapaz, você tá bonito. Oh, esse visual dele é bonito. Ele tá rindo? Personagens antropomórficos morreram e você está rindo? Até eu mentei pra ver se ele não vai falar alguma coisa. Eu matei ela. Putz, a mãe do moleque... A mãe do moleque deu a luz. Então, por isso, antropomórfico. O que ela tava fazendo nas horas vagas? Fala pra mim. Tá, então assim, ó. Abriu um vídeo aqui. Abriu um vídeo aqui no outro monitor. Vamos ver junto. Esse vídeo aqui ele tá como não listado. Foi postado por esse lahar há duas semanas atrás, véi. Upscale and edited. Ok, vamos... Vamos dar uma assistida, então. Parece ser uma fita VHS aqui. Do dia 8 do 11 de 94. Mano, eu tô... Eu tô me sentindo jogando um ARG, cara. Eu tô adorando isso aqui. Vamos ver. Olá. Meu nome é John. Eu sou um ex-funcionário na Sega. Eu criei um monstro. Eu era originalmente o designer de Sonic 3, mas... Eu fui demitido porque eu tentei roubar assets. Ah, e você também tá de sacanagem, né? Ou foi isso que eles disseram. Eu realmente não roubei os assets. Eu estava tentando usar aquelas paradas pra construir algo novo. O que? Um jogo novo que não seja sônico? Tu roubou. Tu roubou. Fala pra nós. Fala tu. Fala. Vai, vai. Confessa, filho. Mas essa coisa nova se tornou um monstro. Eu rapidamente joguei aquele monstro no HD da Sega. Sega Hard Drive. Tá. Sega Hard Drive. Ele tá dando a definição. Basicamente é um HD usado pela Sega para armazenar a data do jogo, né? Os progressos do jogo. Eu imagino que tem algo a ver com uma fita, talvez. Um cartuchinho mesmo. Deve ser isso aqui, ó. Pra quem não sabe, isso aqui é basicamente um cartucho. A fita em si. Isso aqui é a carcaça. A fita é essa parte aqui, tá ligado? E aí tem todas as paradas dentro. Mas enfim, não vou entrar em detalhes técnicos aqui, né? Tá. Agora é muito improvável que nesse ponto... Que esse Hard Drive exista porque eu quebrei ele. Isso nunca resolve, cara. Nunca resolve. Ele tomou a postura certa. Pena que não resolveu, né? Se o cara do Sonic.exe tivesse jogado fora o CD, da primeira Cripasta, como foi recomendado, não teríamos isso hoje em dia, não. Não teríamos. Mas, para ser cauteloso, pode voltar. O bagulho pode voltar, né? Tá? E se voltar, não tem esperança. Você não pode parar isso. Até mesmo se a tecnologia está no futuro... Até mesmo se a tecnologia no futuro estiver avançada, É quase impossível de parar. Que isso, mano? O que você fez, velho? Você fez um Bubsy 3, por acaso? Sinto muito. Deveia sentir mesmo. Porém, tem boas notícias. Ah, é o quê? Não pode corromper todas as pessoas da Terra. Ele só pode corromper uma pessoa. Um hospedeiro. Tô torcendo pra que isso nunca aconteça. Mas se acontecer... Então ele ou ela se foi. O moleque é o hospedeiro. O moleque que matou a mãe é o hospedeiro. Nossa senhora. Eu já adivinhei. Mas, gente... Sinto muito. Tá, ok. Esse foi o vídeo. Agora chegou a hora de a gente explorar o arquivo. Porque as três últimas palavras que apareceram em sangue é Eu Matei Ela. Ok. Tamo aqui novamente, tá? Primeiramente eu vou tentar abrir esse TXT. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui, ó. É... Eu acho que apareceu é... I Killed Her. Será que é assim? Hum... Sem correto. Será que é junto? I Killed Her. Sem correto. Será que é maiúsculo? I Killed Her. Nossa, tô escrevendo certinho hoje, hein? Sem correta. I Killed Her. Sem correta de novo. Eu sou burro, cara! Não faz sentido, cara. Foi! Foi! Ok, ok. Eu não sei o que eu fiz de errado outra vez, mas agora abriu pelo menos. Ok, perfeito. Beleza. O que é isso aqui? Ele nunca era um designer principal. Ele nunca... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele nunca era um designer principal. Nossa, caraca. Tá, aparentemente temos um Exposed aqui, senhoras e senhores. Temos um Exposed? Ele nunca era um designer. Ele tá se referindo ao cara do vídeo que a gente acabou de ver, no caso, que gravou aquela fita, né? Falando que ele nunca era um designer. O que que tá escrito aqui embaixo? Como ele descobriu? Aquele americano roubou todo o código de nós. O que a SEGA faria se eles descobrissem? Como o diabos, ele passou por toda a segurança, o sistema de segurança. Eu preciso destruir essa fita VHS e ter certeza que ninguém mais vê ou a SEGA vai nos matar. É, pelo visto, acho que a SEGA vai... A SEGA vai... A SEGA vai ficar positivo nas kills, mano, do Call of Duty, velho. Meu Deus do céu. Tá, vamos ver agora esse PDF. Com a mesma assim, ó. Ai. Que eu... Cara, eu juro, eu não sei o que eu fiz de errado outra vez. Pra mim, eu tinha escrevido isso aqui, mas enfim. Tá. História do Deprived Hedgehog, ok? Vamos dar uma lida aqui. Parte 1. Júnior, um fã a vida inteira do Sonic the Hedgehog, estava revivendo a sua infância jogando o jogo Sonic the Hedgehog 3 e Knuckles. Quando uma virada de eventos inesperadas aconteceu, Sonic, o seu protagonista fofo e amado, se transformou numa figura ameaçadora na frente dos seus olhos. O jogo parece dizimar a sua própria quarta parede, com o Sonic saindo fora, simbolicamente tomando conta do livre-arbítrio do Júnior e transformando ele numa entidade sinistra, conhecido depois como Deprived Hedgehog. Essa transformação aconteceu por conta de vários problemas na programação, aonde essencialmente runs bugadas e arquivos abortados foram combinados, se transformando num monstro virtual. O Deprived Hedgehog tomou controle do Júnior, possuindo ele ao ponto de executar todas as suas vontades. Parte 2. Fora dos confins do universo pixelado, o mundo do Júnior estava em pedaços. A sua mãe estava batalhando com uma forma agressiva de câncer de pulmão, que essencialmente deixou ela aferrada do olho e da mão. Apesar da sua condição horrível, um ataque cardíaco repentino foi o que realmente chocou o Júnior. Milagrosamente, a sua mãe sobreviveu, mas o alívio foi efêmero. Em uma reviravolta sombria dos destinos, sob o controle da entidade demoníaca do Sonic, Júnior, preso em um transe de pesadelo, tirou a vida de sua mãe. O ato foi o último catalisador necessário para o Deprived Hedgehog assumir o controle completo de Júnior, reduzindo-o a uma marionete em sua própria vida. Parte 3. Final. Júnior, agora uma casca sob o controle do Deprived Hedgehog, mergulhou mais fundo no jogo corrompido. Ele começou a fabricar um reino distorcido que ele chamou de seu lar. Dentro dessa versão distorcida do universo do Sonic, as icônicas Esmeraldas do Caos foram espalhadas devido a uma anomalia de dados incensando a entidade malévola. Ele acabou com 3 das 7 Esmeraldas do Caos. Manipulando perversamente a mecânica do jogo, o demônio forçou o jogador, você, a reunir as Esmeraldas restantes para ele. Essa tarefa forneceu uma forma sádica de entretenimento para a entidade e facilitou consideravelmente o processo de cobrança. Com as Esmeraldas finalmente em suas mãos, o Deprived Hedgehog conseguiu criar um eco contaminado do universo Sonic, totalmente entregando-se à sua fantasia sombria. Ou seja, senhoras e senhores, o que podemos tirar dessa história bizarra aqui que acabamos de vivenciar? Nunca confie na série. Eu acho que essa é a mensagem principal aqui. Bom, realmente a bola que eu havia cantado ao longo da gameplay faz sentido, tá? Aparentemente o Júnior foi corrompido aí por essa entidade que foi feita lá no ano de 1994, no ano de lançamento do Sonic 3 e Knuckles, por uma pessoa que, pelo que dá a entender, não se trata do designer de fato daquele jogo. Foi aí então que, de alguma forma, esse cartucho corrompido foi cair nas mãos do Júnior, que no caso foi possuído pela entidade a ponto dele ter matado a própria mãe que estava no hospital com câncer de pulmão. Isso é muito pesado, cara. Quando ele zoou a faca para fazer isso, ele foi completamente tomado pela entidade e aí que entra a nossa parte, porque nós fomos somente peões aí para ajudar a entidade a conseguir as Esmeraldas do Caos. E agora, meus consagrados, só Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Cara, esse foi um dos jogos mais intrigantes de terror relacionados à Sonic que eu já joguei, velho. Para chegar no nível do jogo, tem que imprimir uma folha. Isso aí já passa muito longe de quarta parede, meu consagrado. Já chega a 17ª parede, tá ligado? E como o jogo foi contando essa história de maneira misteriosa, abrindo URLs, vídeos, paradas no dicionário e tudo mais para você ir desvendando aos poucos, né? Cara, eu achei sensacional. Eu amei isso aqui, achei muito misterioso. E a história não deixou a desejar, pelo menos na minha opinião, cara. Eu amei e eu tô muito no aguardo para ver como essa história vai continuar se desenrolando. Ó, uma palma de salvas para mim é 11 barra 10, cara. Eu achei maravilhoso. E vocês aí, o que vocês acharam do game? Se vocês ficarem intrigados também assim como eu? Comentem embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm para me falar. E aproveitem também para deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem no canal se vocês não estão inscritos, para não perderem nenhuma novidade, porque eu tenho muita coisa diferenciada para trazer para vocês nos próximos vídeos. Dito isso, meus consagrados, eu me despeço por aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês. Valeu falar, até mais. É nóis e... Cuidado com os cartuchos mal assombrados, velho. Vai fazer mal para a saúde. Tchau, pô.